A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitos que cresceram conosco pegaram outro caminho Não aguentaram a fome E de ser mal vestido os pareceros nossos morreram Este foi seu fracasso Vacilou na mão dos homens Pou, Pou, um abraço Os que estão vivos ainda estão agindo Vida de malarquia é o verdadeiro perigo Vejo essa situação e os problemas que todos passaram Podem estar junto com quem tá agindo São com certeza os que já Pou, 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 viajar Mas o nosso destino não é ser um dos errados Cantar rap é minha sítio Meus companheiros nunca vão ficar calados Se liguem, se toquem no refrão Não queremos ser os tais Nós somos diferentes e não iguais Não nos julguem pela aparência Se for capaz Pois nós somos répers E não marginais Não somos marginais Pode ficar ciente Coloque-nos em sua mente Não somos marginais Pode ficar ciente Coloque-nos em sua mente Você não me escuta, você não me escuta ou não entende o que eu faço Parecemos ladrões para a sociedade Burguesia vira as forças para nossa dignidade Acham que todos os pobres são maginais e não merecem respeito Felicidade, moral e paz Somos da classe baixa desde crianças E até hoje sendo pobres tratados com indiferença E o insignificância, pequeno do set Distinguindo as qualidades de um ser humano Indicando a eles respeito aos seus direitos Sobre o nosso estilo e jeito de se expressar Acham que somos cabeçazinhas, amantes da fumaça Queremos distância de drogas, pense nisso Temos que prolongar nossas vidas para conseguir nossos objetivos Não julgamos ninguém e curtir essas paradas Cada um joga o jogo de forma adequada Somos condenados, julgados, julhados e maltratados Nas cabeças de certos filhos da puta com a inconveniência Alarmado Não temos condições de rebelar nossos próprios direitos Sendo eles perfeitos ou imperfeitos Autoridades, insistem no jogar os maus tratos Paculeiros sem necessidade Só por implicância e um ignorância de tamanho São eles os fortes, são eles os fortes Averiguação, as vezes fiquem vão Inocentes, perdidos, se curvam a justiça Fora dos conformes características de malícia Não somos maginais, pode ficar ciente Deus, cultura ilusa se você acha convinte Niente, dificilmente qualquer um paralisa Sua atenção se concentra em frente O papel e a caneta na mão Tô por letras e mandos sobre o problema Que lhe diz respeito Vou lutar pelos direitos em um país O Brasil, rico de preconceito Conscientização é que a sociedade não costuma obter Pode crer, pode crer Querem distância de pobres que suam se fodem Para suspeitar suas humildes famílias Acham que todos favelados seguem a mesma trilha Quem é? Errado, errado, quem é certo, é certo, não negra Conheço um malaquês que sua tendência é roubar Tiveram infância precária, alimentação contrária E se fizeram homens nessas condições Os que dispensaram ainda são chamados ladrões Por causa de um pagão todos nessa decadência Jogam nossa aparência no ar de igualdade Mas na verdade, as aparências enganam Marinatas políticos cheios de grana Com a demagogia sediada também levam fama Se liga e se toque no refrão Não queremos ser os tais Nós somos diferentes e não iguais Dando julgo e pela aparência se for capaz Pois nós somos rebeldes e não vaginais Não somos vaginais Pode ficar ciente Não somos vaginais Pode ficar ciente Não somos vaginais Pode ficar ciente Não somos vaginais Coloque isso em sua mente Não somos vaginais Não somos vaginais Não somos vaginais Não somos vaginais Você não me escuta Você não me escuta ou não entende o que eu falo